Olá, terceiro ano! Como vocês estão, hein? Espero que estejam todos bem. E hoje é sexta-feira, o último dia de aula da semana. Hoje vamos ter aula de matemática no livro Atividade de Reforço, novos aprendizados. Então, você vai pegar o livrinho de atividade de reforço, vai abrir na página 26, que até já separou aqui, para facilitar. E vamos responder juntos as páginas 26 e 27, ok? Então, vou organizando o material de vocês para começarmos. Deixa eu pegar aqui os lápis. Prontinho, vamos lá? Olha só! Valor absoluto e valor relativo, certo? Quando vocês observarem uma questão, valor absoluto, e você vê o V e o A juntinhos assim, escritos com letras maiúsculas, isso representa que você precisa saber qual é o valor absoluto daquele algarismo. Agora, o que é o valor absoluto? Valor absoluto é o valor do próprio número, independente da ordem que ele ocupa. Um exemplo, eu tenho aqui o numeral 421. Então, o valor absoluto é o valor absoluto, então, o valor absoluto dele é o valor do próprio número. Então, aqui o 1 é 1, o 2 é 2 e o 4 é 4. Então, o valor absoluto, independente da ordem que ele ocupa, ele vai continuar sendo ele mesmo, é o valor do próprio número. Agora, valor relativo, quando você observar, valor relativo vai vir assim, ó, descrito com V, L maiúsculo. Então, o valor relativo é o valor que o algarismo representa de acordo com a ordem que ele ocupa. Então, eu vou pegar esse mesmo numeral aqui, ó, 421, e vou colocar ele aqui no exemplo de valor relativo. Observem a diferença. Se eu estou falando em ordem, então, eu tenho que prestar atenção aqui, ó, o 1 é a primeira ordem das unidades, né? O 2, segunda ordem das dezenas, e o 4, terceira ordem das centenas, certo? Então, o 1, o valor relativo de 1 vai ser 1, porque ele está aqui na primeira ordem, na ordem das unidades. Agora, o valor relativo de 2 vai ser 20, porque aqui, ó, ele está na segunda ordem, representando as dezenas. E aqui, o valor relativo de 4 vai ser 400, porque ele está na terceira ordem, na ordem das centenas, ok? Então, observe que quando vamos ler o numeral, nós lemos 421, ok? Então, vamos à nossa atividade. Vamos lá. Na primeira questão, diz assim, no número 280, o valor relativo, ou seja, se eu estou falando em valor relativo, é o valor que o algoritmo ocupa de acordo com a ordem, certo? Então, vejam só, aqui eu tenho 280, e nós vamos prestar atenção no algarismo 8, né? O valor relativo de 8 aqui é 80, certo? E aqui que o Elita tem a representação dos peixinhos, e essa imagem tem no livro de vocês. Então, a tia colocou aqui, para ficar mais fácil de você entender, certo? Então, no primeiro peixinho, temos o numeral 83. Então, observe que o numeral 83, o 8, né? Ele tem valor relativo de 80. Então, eu vou poder circular esse peixinho. Circulem aí, 83. Agora, no segundo peixinho, nós temos o numeral 218. Observe que o algarismo 8, ele está na ordem das unidades, ou seja, o valor relativo dele vai ser 8, e não 80. Então, aqui, nós não vamos circular, ok? Agora, no terceiro peixinho, nós temos o numeral 487. Observe que o algarismo 8, ele está aqui, ó, na ordem das dezenas. Da mesma forma que o 8, de 280, está na ordem das dezenas. Então, isso significa que o valor relativo de 8, no numeral 487, é 80. Então, aqui, eu vou circular. Circulem esse numeral, esse peixinho também, ok? Agora, nós temos 838. E nesse numeral, o algarismo 8, ele vem duas vezes, né? Então, veja só. Vamos analisar o valor relativo de acordo com a ordem de cada um. O primeiro aqui, esse 8, está na ordem das unidades. Então, o valor relativo desse 8 aqui vai ser 8. Já, o terceiro algarismo aqui, que é o segundo 8, ele está na ordem das centenas. Então, o valor relativo desse 8 vai ser 800. Então, veja, nesse numeral, nenhum desses 8, que tem aqui no numeral, tem valor de 80. O valor relativo não é 80. Então, nós não vamos circular. Vamos para o próximo. Aqui também, temos o numeral 808. E observem que também apresenta duas vezes o algarismo 8. Agora, vamos observar a ordem para ver se o valor relativo é igual a 80. Veja, esse 8 está na ordem das unidades, conforme tem aqui. Se está na ordem das unidades, o valor relativo de 8 vai continuar sendo 8. Então, aqui ele não tem valor de 80. E aqui, esse 8, ele está na ordem das centenas. Ou seja, o valor relativo desse 8 vai ser 800. Também, não tem valor relativo igual a 80. Então, nós não vamos circular esse peixinho. Certo? Agora, temos aqui o numeral 681. Observem que nesse numeral, nós temos apenas um algarismo 8. E ele está aqui na ordem das dezenas. Então, aqui o valor relativo desse 8 vai ser 80, conforme o exemplo da questão está pedindo. Então, aqui, nesse caso, nós vamos circular também esse peixinho. Ok? Vamos lá. Na segunda questão, diz assim, observe o numeral que está destacado. Aqui no quadro, eu diria que eu usou o lápis azul para destacar esse numeral. No seu livro, você vai observar que esse numeral está escrito, ele está mais escurinho do que os outros numerais. Ele está em negrito. Essa é a palavra correta que se usa. Certo? Aí, é fácil de você observar e identificar qual é o numeral destacado. Então, vamos lá. Segunda questão. Qual é o valor absoluto? Se é absoluto, é o valor do próprio algarismo, independente da ordem que ele ocupa. Certo? Então, nós vamos observar e vamos dar o valor absoluto desses algarismos. Certo? Então, aqui nós temos o numeral 836. Observe que o numeral que está destacado é 3. Qual é o valor absoluto de 3? 3. É o valor do próprio número. 3. Agora, no numeral 725, o algarismo que está destacado é o 7. E o valor absoluto dele vai ser 7. Observe que aqui nós não vamos observar a ordem, independente da ordem vai ser o valor do próprio algarismo. No numeral 732, o algarismo que está destacado é o 2. E o valor absoluto de 2 é 2. No numeral 411, o algarismo destacado é 1. E o valor absoluto dele é 1. No numeral 377, o algarismo destacado é 7. E o valor absoluto dele é 7. E no numeral 613, o algarismo destacado é 6. E o valor absoluto dele é 6. Observe que o algarismo destacado varia. Você observa que ele está aqui nas dezenas, nas centenas, nas unidades, mas o valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Independente da ordem, ele pode estar na dezena, ele pode estar na centena ou ele pode estar na unidade. Ele vai continuar sendo ele, o valor próprio dele. Agora, vamos para a terceira questão, que diz assim. Pense em um número com 3 algarismos. E estreva no quadro o valor de lugar, dando o valor relativo de cada número. Então, observe. Tia colocou aqui o quadro o valor de lugar. Tia exemplificou aqui, ó. U de unidades, D de dezenas e C de centenas. Né? Então, aqui nas unidades eu vou ter a primeira ordem. E o Eta vai deixar assim. Primeira ordem. O D de dezena, segunda ordem. E o C de centena, terceira ordem. Certo? Aqui nós temos a classe das unidades simples. E você deve pensar em um numeral que possua 3 algarismos e escreva aqui. Como essa atividade é feita com o Eta, que o Eta já pensou em um numeral. Mas se você quiser pensar em outro, pode também. Aqui é um exemplo. Certo? Mas se você quiser formar aí na sua casa com outros algarismos, também pode. Certo? Agora, presta atenção. Tia pensou no numeral 300. Então, ó. 345. Né? 345. O 5 está na primeira ordem das unidades. O 4 na segunda ordem das dezenas. E o 3 na terceira ordem das centenas. Aqui eu tenho a classe das unidades simples. Certo? Agora, nós devemos dar o valor relativo desses algarismos. Quando eu falo em valor relativo, eu tenho que ver qual é a ordem que ele ocupa. Para dizer qual é o valor que ele representa. Certo? Então, vamos lá. 345. Vamos começar com o 5 que está aqui, ó. Na primeira ordem das unidades. O valor relativo dele vai ser 5. Né? Está representando 5 unidades. Já o 4 que está na segunda ordem das dezenas. O valor relativo dele vai ser 40. Então, aqui eu vou colocar 40. Certo? Ele está na segunda ordem. Já o 3 que está na terceira ordem das dezenas. O valor relativo dele vai ser 300. Então, eu vou colocar aqui 300. Entenderam? Então, não, eu quero fazer igual a Pia. Então, você vai copiar conforme Pia colocou. Não, eu pensei em outro numeral. Então, você também pode fazer na sua casa da sua forma. Agora, lembre-se depois de dar o valor relativo conforme Pia explicou. Certo? Na quarta questão, diz assim. Observe os números. 6.832. E o número 1.378. Na letra A, pede para você dar o valor relativo do algarismo 3 nesses números. Então, eu tenho o numeral 6.832. Mas a alternativa pede para me prestar atenção no algarismo 3. Certo? E eu vou dar o valor relativo. Então, aqui no número 683, eu vou prestar atenção aqui. No 3. Certo? Vamos lá com o que é? O 2 está na primeira ordem das unidades. E o 3 está na segunda ordem das dezenas. Então, o valor relativo de 3 aqui vai ser quanto? 30. Escrevam aí. 30. Já o numeral 1.378. Observe o algarismo 3. Veja que ele já mudou de posição. Aqui, ele estava na segunda ordem das dezenas. E aqui, primeira ordem unidade, segunda ordem dezena, terceira ordem centena. Então, aqui o 3 está na terceira ordem, centena. Então, o valor relativo do 3 é 300. Já a letra B diz assim. Qual é o valor relativo do algarismo 8 nesses números? Observe que é o mesmo número que eu só repetiu. Mas agora nós vamos prestar atenção no algarismo 8. Certo? Então, vamos lá. No numeral 6.832, vamos prestar atenção qual é a ordem que o 8 está ocupando. Vamos lá. No 2, primeira ordem das unidades. O 3, segunda ordem das dezenas. E o 8, terceira ordem das centenas. Então, o 8 aqui, ele tem valor relativo a 800. Certo? E aqui, no numeral 1.378, o 8, ele está aqui na ordem das unidades. Então, o 8, o valor relativo desse 8 vai ser 8. Ok? Vamos à quinta questão, que diz assim. É até uma imagem para você prestar atenção nessa imagem. E no final de semana, no jardim zoológico, foram visitar os animais 3.456 pessoas. Certo? Então, o número de visitantes naquele dia foi 3.456. Certo? Então, observem esse numeral. E aí, na letra A diz assim. Qual é o valor relativo do algarismo 4? Vamos lá. O 6 está na primeira ordem das unidades. O 5 na segunda ordem das dezenas. E o 4 está na terceira ordem das centenas. Então, o valor relativo de 4 vai ser 400. Ok? E na letra B diz assim. E o valor absoluto do algarismo 4? Observe. Absoluto é o valor próprio algarismo. Independente se ele está nas unidades, dezenas ou centenas. Certo? Então, aqui o 4, o valor absoluto dele vai ser 4. Ok? E aí, nós vamos passar para a sexta questão. Onde diz assim. Escreva abaixo o valor relativo dos números destacados. Certo? Valor relativo. Ou seja, nós devemos prestar atenção à ordem que o algarismo ocupa para dizer qual é o valor que ele representa. Então, vamos lá. E o Eita destacou com um lápis azul. Certo? Vamos lá. 237. No numeral 237, o algarismo 2 tem valor relativo de... Ó, primeira unidade, dezena, centena. Terceira ordem. O 2 aqui está na centena. Então, eu tenho 200. No numeral 479, o algarismo 7 representa... Ó, observe que aqui ele está na dezena. Então, se ele está na dezena, na segunda ordem da dezena, o 7 aqui representa... Tem valor relativo a 70. No numeral 568, o algarismo destacado é o 5 e ele está na terceira ordem. Unidade, dezena, centena, terceira ordem. E se ele está na terceira ordem, o 5 tem valor relativo a 500. Vamos lá. 632. O algarismo destacado é o 2. Ele está na primeira ordem das unidades. Então, o 2 tem valor relativo a 2. No numeral 594, o algarismo destacado é o 5. Ele está na terceira ordem das centenas. Então, o valor relativo de 5 é 500. No número 148, o algarismo destacado é o 4. Ele está na segunda ordem das dezenas. Então, o valor relativo dele é 40. No numeral 208, o algarismo destacado é o 2. Ele está na terceira ordem das centenas. E o valor relativo dele é 200. No numeral 519, o algarismo destacado é o 1. E ele está na segunda ordem das dezenas. O valor relativo dele é 10. No numeral 796, o algarismo destacado é 6. E o 6 está ocupando a primeira ordem das unidades. O valor relativo dele é 6. No numeral 283, o algarismo destacado é o 8. Ele está ocupando a segunda ordem das dezenas. Então, o valor relativo dele é 80. No numeral 849, o algarismo destacado é 8. O algarismo destacado é o 4. Ele está ocupando a segunda ordem das dezenas. E o valor relativo dele é 40. E no numeral 437, o algarismo destacado é o 7. E ele está ocupando a primeira ordem das unidades. E o valor relativo dele é 7. Vamos para a segunda ordem das dezenas. Observe o número 469. E responda as seguintes questões. Vamos lá? E a testa deixou aqui, dentro de um quadrinho, para ficar mais fácil de visualizar. Vamos lá? Na letra A diz assim, qual é o algarismo de maior valor absoluto? Absoluto, o valor do próprio algarismo. Então, aqui, qual é o maior? O que tem valor absoluto maior? 9. Ah, tia, mas ele está nas unidades. Mas lembra que valor absoluto é independente da ordem que ele ocupa? Então, aqui, o algarismo de maior valor é o 9. Então, vou deixar aí, o 9, letra A. Na letra B diz assim, e o algarismo de menor valor absoluto? Então, eu vou ver qual é o menor. 469. O algarismo menor é o 4. Menor valor. Letra C, qual é o valor absoluto de 9? Valor absoluto, valor do próprio algarismo. Então, é 9. Na letra D, qual é o valor relativo de 4? Relativo, vamos observar a ordem que ele ocupa. Vamos lá? O 9, primeira ordem das unidades. O C, segunda ordem das dezenas. E o 4, terceira ordem das centenas. O 4 está aí, na terceira ordem das centenas. Isso significa que o valor relativo de 4 é 400. Letra E. Qual é o valor relativo de 9? Vamos ver a ordem que ele ocupa. O 9 está na primeira ordem das unidades. Então, o valor relativo dele vai ser 9. F, qual é o valor absoluto de 6? Valor absoluto, o valor do próprio algarismo. Então, o valor absoluto de 6 é 6. E letra G. Qual é o valor relativo de 6? Vamos observar a ordem que ele ocupa. Ele se encontra na segunda ordem das dezenas. Então, o valor relativo de 6 é 60. Ok? Vamos lá? Oitava questão. Diz assim. Escreva a ordem e o valor posicional de cada algarismo nos números. De acordo com o exemplo. Então, aí. No primeiro quadrinho, já tem um exemplo. Com o numeral 827. Então, aqui que eu já escreviu. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Certo? Então, vamos lá. Na primeira ordem, nós temos quem? O 7. Para ficar mais fácil, você pode até colocar aqui. O de unidade, 3 de dezena e 7 de centena. Então, a primeira ordem, qual é o algarismo? 7. Segunda ordem, o 2, né? Que vai estar aqui com o valor relativo de 20. E na terceira ordem, ordem 8. Valor relativo de 800. Certo? Vou pegar aqui com o apagador. E vai dar outro exemplo. Observe que a letra B é o número 97. Então, veja. Aí, na letra B, nós não vamos ter a terceira ordem. Certo? Porque o numeral 97 só tem duas ordens. Primeira ordem e segunda ordem. Para ficar mais fácil, coloca aqui em cima. O de unidade, 3 de dezena. Então, na primeira ordem, 7. E na segunda ordem, nós temos o 9. Mas eu quero saber qual é o valor relativo dele, né? De acordo com a ordem que ele ocupa. Então, é 90. Certo? Pronto. E agora, vai dar o exemplo da letra C. De acordo com a ordem, né? O deforo é? Vamos lá. Na letra C, nós temos o numeral 1.286, certo? Então, na primeira ordem, nós temos 6. Minha idade, né? Vamos lá. Na segunda ordem, nós temos o 8 aqui, que representa, tem valor relativo a 80. Na terceira ordem, nós temos o 2, na ordem das centenas, que tem valor relativo de acordo com a posição de 200. E na quarta ordem, nós temos aqui o numeral 1, que está representando aí já a unidade de milhão. Então, nós temos aqui, milhares, milhares, uma correção, milhares, certo? Então, aqui, milhares, e aqui eu vou colocar mil, ele tem valor posicional de mil, certo? Quando a tia fala valor posicional e valor relativo, mesma coisa, certo? Porque aqui vai depender da ordem. Então, observe que é a mesma coisa, certo? E aqui é milhares, certo? E aí, se não tiver dando tempo de acompanhar, vão dando pausa, escreve direitinho e depois dá o play, ok? Vamos lá, 6.278, é a letra D de vocês, certo? Então, o 8 aqui está na primeira ordem das unidades, vai ter valor posicional de 8. O 7 está ocupando a segunda ordem das dezenas e tem valor posicional de 70. Já o 2 está ocupando a terceira ordem das centenas e tem valor posicional a 200. E o 6 aqui, ele está representando a primeira ordem também das unidades de milhares, certo? Então, aqui eu tenho valor posicional a 6.000. Pronto, é esse exemplo que eu vou deixar ali, ok? Ok? Enquanto vocês escrevem, o ECA vai apagar essa parte. Pronto, é esse exemplo que eu vou deixar aqui. Pronto, é esse exemplo que eu vou deixar aqui. Pronto, é esse exemplo que eu vou deixar aqui. Pronto, pessoal. Assim, finalizamos o assunto de valor absoluto e valor relativo. E a Rita deixou aqui a página 28. A continuação é a página 28. Depois da página 27 que vocês terminaram, valor absoluto e valor relativo, página 28. Só que aí nós temos o assunto de números pares e números ímpares, que já foi bem trabalhado. Até nas revisões que o Rita já conversou com vocês, já explicou, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem também pegar o livro de matemática com apoio e responder. E o Rita deseja um bom final de semana para vocês. Continuem em casa, se prevenindo, para que logo possamos estar juntos de novo. Um grande abraço e até segunda. Tchau!